Eu confesso que eu peguei uma certa simpatia, até rápido demais, mais rápido do que eu esperava em relação a esse personagem, em relação ao Paulo Turra, sabe? Eu não concordei num primeiro momento com a escolha ali do Paulo Turra, mas esses sete primeiros jogos eu acho que me provaram que de alguma maneira a comissão técnica estava certa, o Filipão estava certo, o Turra era uma peça bem legal para tocar essa sequência de trabalho, porque querendo ou não, acho que o primeiro ponto a ser dito é que não é um trabalho partindo do zero, é um trabalho que já vem da temporada passada, é um trabalho que tem, querendo ou não, uma herança de Luiz Felipe Scolari e de uma campanha muito bem sucedida do Atlético, mas também tinha alguns pontos a se melhorar. E o Paulo Turra ele assume um clube que é um clube traumatizado, um clube que durante muito tempo da sua história e de uma parte da história não bem produtiva, uma parte da história onde o clube mais teve problemas do que soluções, ele apostou muito em jovens treinadores. E esses jovens treinadores eles não deram a resposta imaginada. Então para cada Thiago Nunes você tinha um Bruno Pivete, ou um Fabiano Soares, ou um Cristóvão Borges. Então até hoje, mesmo com o sucesso do Nunes ou com a campanha relevante ali que o Antônio fez na Sul-Americana de 2021, existe um trauma muito grande por parte da torcida do Atlético em relação a esses treinadores mais jovens. Dá para a gente chamar de efeito Diniz. Falar de Fernando Diniz no Atlético é quase cometer um crime. Só que o Turra ele começa bem, cara. Só que o Turra ele começa de maneira, assim, bem positiva. E óbvio que eu não estou falando só dos resultados. Até agora, se eu não me engano, seis vitórias e um empate no Clássico, o Clássico onde a gente joga muito melhor. Mas eu separei e botei aqui no meu caderninho, que é meu novo lugar que eu escrevo meus roteiros, algumas missões que o Paulo Turra ele tinha para esse começo de trabalho, para ele convencer a torcida do Atlético. Para ele dar uma resposta positiva ali para a torcida do Atlético. Não para ele chegar ali e ficar, sei lá. Então, a gente vai falar sobre esses desafios, se ele vem conseguindo superar esses desafios, se ele vem sendo bem sucedido nesses desafios. E no final, depois de você ver o vídeo todo e de você deixar o like, que é muito importante, eu quero saber a sua opinião sobre o Paulo Turra. Ponto de número um, desafio de número um. Eu acho que o Turra ele tinha uma missão de dialogar bem com a torcida. É muito importante aquele momento ali de coletiva. O Atlético ele já é um clube fechado por si só. Então, quando você tem a oportunidade de ir ali na coletiva, falar diretamente com o seu torcedor, ter um olho no olho com o torcedor e, de alguma maneira, passar a ideia que ele acredita ser a melhor ideia para o Atlético, passar a visão dele do jogo, o que ele vem buscar, o que ele está buscando, eu acho muito importante. E eu acho que são coletivas bem interessantes do Paulo Turra. Semana passada a gente fez um vídeo exaltando uma resposta dele, falando sobre a cultura de vencer, sobre o jogo coletivo. Então, eu acho que esse primeiro momento, você vê o Turra, não sei se falando a língua da torcida, mas o Turra falando uma língua que a torcida entende. E, querendo ou não, o Paulo Turra ele tem esse papel de buscar convencer o torcedor do Atlético. E ter esse diálogo claro, eu acho que é um ponto muito importante nesse convencimento. Porque não adiantava o Turra chegar ali e sentar na sala de coletiva, depois de uma semana foda de trabalho, e falar algo que o torcedor não compreenda, ou fazer algo que o torcedor não concorde. Então, eu acho que esse primeiro ponto vem sendo bem executado pelo Paulo Turra. Eu, pelo menos, curto as entrevistas coletivas do Paulo Turra. Número 2. Isso aqui requer um pouco mais de informações de bastidores. Que é vender bem suas ideias para o elenco. O Paulo Turra, desde a temporada passada, ele já é o profissional que administra treinos no Atlético. Desde a temporada passada, ele já é o profissional que tem um trato diário com os principais jogadores, com os líderes do elenco. E agora, o que eu posso dizer para vocês, é que da mesma maneira que o Turra precisa de um convencimento muito grande para todo mundo correr ali, para todo mundo estar sempre pressionando, provocando o adversário ao erro, comprando a ideia dele, o Turra é um cara que ele escuta muito. Ele escuta o departamento de análise de desempenho, ele escuta seus auxiliares, ele escuta o Filipão, ele escuta o elenco. Então, eu acho que quando você tem um profissional com essa capacidade de escutar, com essa capacidade de olhar o outro, eu acho que você vai estar sempre a alguns pontos à frente, sabe? E o Turra, ele tem essa perspectiva positiva e essa relação muito positiva. Já tiveram alguns momentos ali do Turra resenhar, particularmente com os principais jogadores do elenco, ouvir um pouco do Fernandinho, ouvir um pouco do Pablo, ouvir um pouco do Thiago Heleno. E, óbvio, além disso, não é só você vender bem sua ideia para o elenco, é você ter boas ideias. E eu acho que, de todas as formas ali, o Atlético, ele vem demonstrando boas ideias. Seja na hora de se defender, muito baseado na pressão, seja na hora de provocar o adversário ao erro, seja na hora de ter um pouco mais a bola, sabe? Porque ano passado, talvez fosse uma das grandes necessidades da equipe. Ser um pouco mais ofensivo, se manter competitivo era fundamental. E o Atlético, ele foi muito competitivo em 2022. Mas ser mais ofensivo, ter um pouco mais de desempenho, entreter mais o torcedor, era um ponto que o Paulo Turra, ele precisava entregar. E eu acho que ele vem entregando. Os 19 gols em 7 jogos, é um número muito expressivo. Mostra que o ataque vem funcionando, mostra que o ataque vem tendo facilidade de chegar ao gol adversário. Que o jogo coletivo do Atlético possibilita que tenha um futebol ofensivo, vertical, que, de certa forma, domine o adversário. Mas também tem um ponto dessa competitividade, né? Que veio desde a temporada passada. Então o time ainda herda algumas características da temporada passada. Mas ganha mais uma face, ganha mais uma vertente, ganha mais uma maneira de ver o jogo. E é com essa maneira de ver o jogo, com essa nova face, que eu vejo que o Atlético e o trabalho do Turra, eles tendem a crescer ainda mais. Tendem ainda a ser melhor, ainda a ser mais efetivo. Outra missão do treinador é melhorar os jogadores. E nesse começo de temporada, eu acho que fica muito claro a melhora de Coelho. Nesse começo de temporada, fica muito claro a melhora de Canóbio. Fica muito claro a melhora de Vitor Bueno. Fica muito claro a melhora de Fernandinho. E ver o Atlético jogando mais, individualmente, coletivamente, isso também é responsabilidade do Paulo Turra. Isso vai muito de encontro em relação a que eu falei ali, de ter boas ideias. Que suas ideias englobem as principais características dos jogadores do seu elenco. Que as suas ideias tenham capacidade de abraçar o que os seus jogadores podem oferecer. Então não são só os principais titulares. Por exemplo, ver um Christian entrando, um Christian com menos compromisso defensivo, com mais capacidade de construir, mais capacidade de criar, mais capacidade de chegar na frente, pra mim é foda. Então, assim, basicamente, do meio pra frente ali, acredito que todos estejam jogando, de certa forma, um pouco melhor. Pablo, Teranj, até o Eric, que é esse cara que faz mais o trabalho sujo. Mas acho que as ideias do Paulo Turra vêm conseguindo potencializar os jogadores coletivamente. Individualmente. O coletivo e o individual, eles andam muito próximos, né? E o Paulo Turra, ele consegue administrar isso muito bem. Ah, o coletivo vai potencializar o individual. Mas o individual também, de certa forma, potencializa o coletivo. O gol contra o Atletiba é um exemplo disso. O gol contra o Atletiba é foda. O gol não Atletiba representa como a pressão bem feita ali por Pablo e Teranj, potencializou mais um lance que saiu, assistência do Teranj, uma assistência muito bonita, inclusive, temporizando ali certinho, e o gol do Pablo. Então vocês entendem o que eu estou querendo dizer? É para terminar ganhar partidas, né? Não estaria significando de nada se o trabalho do Paulo Turra não estivesse representando vitórias também. Então, assim, esses são os motivos que eu venho constatando que o Paulo Turra vem apresentando um trabalho bem legal nesse início. Pode melhorar? Sim. Acredito que vai melhorar? Também. Mas, para o início, eu acho que está bem satisfatório, podemos dizer assim. Bom começo do nosso professor Turra. E, assim, dá para dizer que é um estilo um pouco diferente do Filipão, né? Dá para dizer isso.